Um ato contra as mudanças nas leis trabalhistas reuniu neste 1º de maio na Praça Universitária representantes da CUT, movimentos sociais, professores e estudantes. Vamos acompanhar. Trabalhadores dos mais diversos segmentos da economia e estudantes se concentraram no fim da tarde para celebrar o Dia do Trabalhador, uma data que, segundo os participantes, foi marcada por vitórias e pela resistência. É importante compreender que essa nação é constituída por aqueles que produzem socialmente. Quem produz na nossa sociedade somos nós, trabalhadores. Somos nós que construímos os prédios, que damos as aulas nas universidades, nas escolas. Então a grande questão é pensarmos a sociedade a partir de quem a produz objetivamente. Nessa tenda, teve debate sobre os direitos dos trabalhadores. Numa conferência, convidadas destacaram a luta das mulheres por uma sociedade mais justa. A violência contra a mulher, ela é assim, ela tem os seus elementos da violência simbólica, da violência psicológica, da violência física, até nós chegarmos ao que nós temos de mais, eu acho que de mais perverso em nossa sociedade, que é o feminicídio. Segundo a CUT, Central Única dos Trabalhadores, cerca de 6 mil pessoas participaram do momento festivo, que teve também apresentações musicais. Na ocasião, os trabalhadores pediram pelo fim da corrupção que assola o país e protestaram contra a reforma da Previdência. Nós sabemos que, até o momento, ela só não foi aprovada por causa da luta dos trabalhadores unidos para defender o direito à aposentadoria e seria um grande prejuízo para todos os trabalhadores e trabalhadoras do nosso país. Pediram ainda por mais investimentos na educação, que é fundamental para a transformação da realidade do país. Os professores têm um papel extremamente importante, que é o de fazer a análise crítica, de conscientizar a sociedade e, fundamentalmente, junto com os trabalhadores, defender os direitos daqueles que realmente constroem esse país. Obrigado.